Sapo flamenguinho, de nome científico melanofriniscos moreirai e pertencente à família bufonidai. O sapo flamenguinho é uma espécie endêmica do Brasil, ou seja, isso significa que são encontrados apenas naquele lugar e somente naquele lugar, sendo comumente encontrado nos estados do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e de São Paulo, mais precisamente na Serra de Itatiaia. Por sinal, em 2007, esse anfíbio virou símbolo do Parque de Itatiaia, quando este completou 70 anos. Medindo apenas 2,4 centímetros os machos e 3 centímetros as fêmeas, esse sapo só é visto em altitudes superiores a 2.400 metros. Não pesa mais do que 3 gramas de tão pequeno. É uma espécie de urna, que vive em áreas de pântano ao longo de rios que tenham, preferencialmente, águas límpidas e frias. Ele deposita os seus ovos em poças temporárias formadas pela água da chuva e, por enquanto, ainda não se sabe se ele é capaz de se adaptar a algum tipo de perturbação do seu habitat natural. O sapo flamenguinho é uma espécie muito influenciada pela sazonalidade das estações. O que isso significa? Que o seu período reprodutivo só acontece em meses de mais umidade, mais ou menos entre setembro e abril. Já, durante as estações mais secas e frias do ano, ele interrompe essa atividade, sendo muito pouco provável encontrar algum espésime no inverno, que é quando eles entram num estado parecido com a hibernação. Por sinal, foi por causa disso que esses sapinhos foram descobertos, quase que por acaso. Quando um grupo de pessoas procurava por espésimes de aranhas que vivem enterradas no solo ou em barrancos, é que foram encontrados os primeiros sapos flamenguinhos. Eles estavam em estado de dormência, imóveis e encolhidos, como se estivessem, de fato, hibernando, cada um dentro de buracos individuais. Interessante que quando foram manipulados, demoraram quase 15 minutos para se mexerem. Esse foi o primeiro registro para a espécie e para o gênero. Apesar da pouca informação que temos a respeito dessa espécie de sapo, podemos dizer com os dados disponíveis que ele tem sim algumas toxinas em sua pele, mas nada que chegue a ser extremamente venenoso, que chegue a representar uma ameaça aos seres humanos. Na fauna brasileira, existem sapos muito mais venenosos e perigosos, de coloração totalmente amarela, verde, azul ou vermelha. Esses sim precisam ser evitados a todo custo. No entanto, mais uma vez, fique tranquilo, que as substâncias presentes no sapo flamenguinho não oferecem nenhum grave risco a nós. Na verdade, é mais fácil você acabar, sem querer, pisando em vários deles, ao visitar o seu habitat natural, do que ter uma coceirinha na mão ao manusear esse bicho. Perigo de extinção Em 2004, ou seja, antes dele virar símbolo do Parque de Itatiaia, o sapo flamenguinho foi listado como uma espécie quase ameaçada de extinção, ou seja, não estava numa ameaça significativa, que pudesse colocar em risco o desaparecimento da espécie. Quatro anos antes, ele havia sido classificado como em perigo. Hoje em dia, a tendência da população desses sapos é ficar estável, apesar de ainda haver o problema do turismo e da recreação. Por ser um animal raro de ser visto, essa preservação não é, realmente, um exagero, e sim, uma ação necessária, se quisermos ter esse interessante anfíbio na natureza, para que possamos apreciá-lo sempre que possível. Afinal, o sapo flamenguinho é importante para a natureza, como todo e qualquer animal. Fonte Mundo Ecologia Mundo Ecologia Mundo Ecologia